Olá galera, eu sou o Tugresani e hoje eu vou mostrar para vocês os tipos de microfones que vocês podem usar nos seus vlogs. No caso aqui hoje eu vou usar o microfone Behringer, o microfone lapela e o áudio da câmera. Bom galera, o som que vocês estão aqui ouvindo é o som da câmera que pode sofrer alterações se você ficar longe dela. Um exemplo, eu estou perto de vocês falando, eu vou lá no fundo agora. Se vocês perceberem, o som está longe, não está legal o áudio, porque eu estou bem distante da câmera. Isso pode ser de qualquer ponto, ou desse lado ou desse lado. O som vai ficar meio longe. Como vocês podem ver, talvez possa até fazer eco, eu não sei como está. Bom, voltando aqui perto, vocês perceberam que o som ficou um pouco mais próximo, não ficou tão ruim. Agora vamos analisar o som do microfone Behringer. Perceberam a diferença? O som fica mais limpo, mais nítido. Esse microfone, ele precisa de um alimentador. O bom dele é que ele tem algumas regulagens, que nem vou mostrar para vocês. É bom colocar o fone de ouvido. Espera aí. Vamos lá. Se eu mudar para cá, o som fica... Aqui não mudou muito. Vamos lá. Ok. Bom, se eu mexer para a esquerda, o som ficou mais apagado. Olha que estranho. Interessante também. Se eu abrir ele, o som fica mais nítido. Meio some o som. Vou deixar no meio como estava. Esse outro aqui, se eu mudar para cá, o som fica mais apagado. Vou voltar aí onde estava. Esse daqui, se eu voltar também, ficar mais apagado. Vou voltar onde estava. Esse daqui é o áudio. Ficou muito alto. Volta. Vou não sofrer alterações. Bom, galera. Se vocês vierem longe do microfone, percebem a distância do som. Como que fica isso para qualquer lado. Vamos para lá agora. Aqui também vocês podem perceber a distância do som. Entendeu? Talvez o eco mude. Esse lado aqui é madeira. Ali é espuma. Mas vocês podem perceber a distância do som. Fechou, galera? Agora vamos ouvir o som do lapela. Veja que o som do lapela é um som mais grave, mais apagado, sem tanto brilho igual o do microfone. A vantagem dele é que para onde quer que eu vá, o áudio não vai mudar. Veja só. O áudio está igual. Não mudou. Vindo para cá também o áudio está igual. Não mudou. O microfone lapela tem dois tipos. O que você pode comprar conectando na sua câmera, comprando para conectar nos seus celulares. Cuidado. Quando vocês forem comprar para celular, pergunte a marca. Tem lapela para todas as marcas de celulares. iPhone, Samsung e Motorola. Informe a marca do seu celular e compre o lapela no modelo certo. A vantagem é do lapela que você pode circular sem que afeta o seu áudio. Essa que eu vejo a vantagem dele, apesar que eu percebi que é um pouco pior do que o nosso microfone Behringer. Vamos dar uma volta? Bom, galera. Agora estamos aqui numa sala onde não tem espuma. Como vocês podem ver, para cima, holofotes e tal. Essa é a parte onde eu gravo o videovlog do Turco Design com fundo violões e tal. Enfim, como vocês podem ver, o áudio ficou um pouco com eco, talvez. Não sei. Depois eu vou ver. Porém, galera, o áudio que vocês estão ouvindo é do lapela. Ok? Agora eu vou mudar para o áudio da câmera, para vocês verem como tem uma pequena diferença. Perceberam? Mantendo aqui o áudio e tal. Pode ver que tem uma pequena diferença do áudio. Até da eco. É muito bom pegar o áudio só da câmera. Voltando para o som do lapela. Legal, né? Olha que diferença. Certo. Agora vamos para o estúdio. Bom, galera. Agora estamos aqui no estúdio. Pode perceber que o som está meio fechado. Porque tem muitas espumas aqui. Espumas e tal. Então deixa o som com menos eco. Certo? Esse som é da câmera. Vou voltar para o som do lapela. Como vocês podem ver, há uma pequena diferença do som do lapela com o som da câmera. Entenderam, galera? Porque o lapela é bem melhor. Bom, galera. Esse foi o teste que eu queria estar mostrando. Vamos voltar para a edição. Legal? Bom, galera. Então voltamos ao estúdio captando o som da câmera, para vocês verem a diferença. Mudando para o microfone Benninger. Para vocês verem como tem a diferença da câmera para o microfone. E por último, o microfone lapela. que eu acho que eu vou usar daqui para frente. Esse microfone lapela. Porque ele é mais versátil, mais móvel. Apesar que não tem tanta qualidade quanto o microfone. Bom, galera. Então é isso. Eu acho que vídeos parados eu vou usar o Benninger mesmo. Que é um som bom. Não é ruim. Nítido. Porém, os vídeos que eu estarei transitando eu vou usar o lapela. Que nem o programa show inusitário e o programa arte excêntrico. Que eu fico transitando de um lado para o outro. Vou fazer um teste agora, semana que vem, com o lapela. Pode ser que fique ruim? Não sei. Esses três modelos que foram apresentados são os mais usados. Os mais práticos. Porém, eu acredito que esse modelo aqui também seja muito prático e versátil. Não sei como que é o áudio dele. Vou fazer um segundo vídeo mostrando esse tipo de áudio também. Bom, galera. Então foi isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Dê um joinha ou não. E dê um comentário no que você achou do vídeo. Fechou, galera? Até semana que vem. Fui! Fui! Vou ficando igual mate dort! Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto